Dormindo 11 da manhã Acorda, menino Bom dia, Pongu Foi bom o seu sono hoje? Dormiu bem? Bom dia, Pongu Bom dia, pessoal Feliz primeiro advento Vamos tomar café E é isso E é isso Aro Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo, você acordou? Não, eu estava... Estava deitado ainda, mas estava confortável Bom dia, somewhere Aqui E aí, está melhor? Um pouquinho A gente está pensando em ir para a Perna hoje Porque daí eu não preciso dirigir Daí eu pensei de você ir hoje para lá e... Deu gente se encontrar Vocês tinham um Star Wars aqui e dormir aqui para ajudar a Carol Mas... Vocês vão fazer o que? Inverno mesmo? Eu preciso imprimir umas canecas com o logo do canal Porque eu vou atingir mil subscribers essa semana Então vamos agora Aham Daí eu preciso... Eu vou fazer um giveaway Daí eu tenho que ter essas canecas prontas para filmar Mesmo na hora que vocês estiverem saindo Tchau Até depois Tchau Beijo Tchau A maioria das pessoas que chegou nesse canal Chegou Porque... Na época que a gente estava falando bem mais sobre adoção, né? Processo de adoção Se você é novo no canal É... Isso é a base do nosso canal, na verdade A gente começou a fazer vídeos para falar sobre o nosso processo de adoção Por isso que o nome do canal é A Longa Jornada Então... Eu queria atualizar as pessoas que seguem o canal E que vieram para o canal por causa do processo de adoção E contar para elas Dar um... Assim... Uma atualização Porque agora afinal faz... O que? Nove meses Oito, nove meses Que a gente não fala mais sobre isso Gente, eu nem acredito Como o tempo lua Eu queria contar para eles em que pé que está O processo Ou os nossos sentimentos O que a gente está pensando O que a gente está planejando Sei lá Sabe? Quanto a adoção Que difícil Eu sei É difícil É um assunto difícil Porque... Depois dessa pausa Na verdade a gente... Hoje em dia a gente está em lugares diferentes Eu e o Dani Quanto ao processo Quanto a voltar com o processo e tudo mais E eu acho assim... Desde o começo dos vídeos A gente sempre fez vídeos muito honestos Falando sobre os nossos sentimentos A gente já chorou na frente da câmara A gente já riu, já comemorou, já... Já brigou, já reclamou Então... Eu acho que a gente deve continuar dessa forma, sabe? Eu acho que a gente deve continuar sendo completamente honestos e abertos Então fala para você como que você está em você Não, aí que está Não quero pensamentos organizados Eu quero tipo... Põe para fora o que está sentindo agora O Dani tem essa mania de querer se basear no que eu falo para falar o que ele fala Aham, aham Aham Ah, eu não sei Eu acho que eu não sei nem explicar para mim como que eu estou nisso, sabe? E por um lado, o outro Eu não perdi a vontade de ter filhos Mas por outro lado Eu tenho a impressão de que eu perdi a vontade de estar nesse processo Se você diferencia na sua cabeça Eu quero filhos Tipo, quando você pensa Eu ainda desejo filhos Você imagina filhos biológicos ou filhos adotivos? Tudo é, isso é algo que eu falei para vocês um tempo atrás Eu tenho a impressão que... Eu acho que isso também é natural Que filhos biológicos, por ser um processo que você acompanha do início ao fim A gravidez, daí... Todos os dias, de etapa por etapa, o crescimento e desenvolvimento da criança Me parece que isso na minha cabeça voltou com... Como nunca tinha sido antes no sentido Nossa, é muito mais fácil assim Mas eu acho que isso tudo são partes do processo dessa fase de pausa Que faz parte dessa fase E é óbvio que o juizado, todo mundo vai entender que esse tipo de pensamento passa pela nossa cabeça durante essa pausa Eu acho normal A gente ficou num processo por 5 anos Mais de 5 anos Tentando adotar Primeiro a gente tenta engravidar por mais de 4 anos Daí a gente tenta adotar por mais de 5 anos É claro que depois de 9, quase 10 anos Depois de 10 anos Depois de 10 anos A gente vai ter... Reavaliar Reavaliar tudo E isso não significa que você não queira... Que você não seja... Que você não queira adotar Que você não gostaria de ter filhos adotivos Porque eu acho que hoje em dia é bem separado isso na nossa cabeça Ter filhos adotivos e passar pelo processo de adução Claro, um é dependente do outro Mas... Mas o processo a gente não quer mais, obviamente Depois de todos esses anos Sem nem mesmo ter uma luz no fim do túnel Por outro lado, eu gostaria de ter já hoje aqui os nossos filhos com a gente A atualização das minhas costas Tô bem melhor hoje Porque ontem eu fiquei o dia inteiro na cama com uma bolsa de água quente Mas hoje a gente já vai andar um pouquinho em inverno Então, não sei Amanhã quem sabe eu comece a fisioterapia E vai continuar tudo Mas hoje a gente vai ter um encontro Quando iria com uma bolsa de água que tá mantêm Estou bem mais com uma bolsa de água que tá mantém Você não consegue mais com alguma briga Mas hoje a gente vai ter um encontro E o dia que eu tenho com uma bolsa... Então, não sei como uma bolsa de água Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto